Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal DescomplicaJuba, eu sou o João Santos. Gente, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um vídeo bem legal, tá galera? Vou estar ensinando pra vocês como tá fazendo esse monitor aí de televisão, tá? Mas antes de começar o vídeo, peço que você deixe seu like, se você não é inscrito no canal, se inscreve e compartilhe com seus amigos, tá? Gente, primeiramente a gente vai precisar aqui, galera, desse conversor aqui que é o conversor HDMI, vou mostrar aqui a ponta HDMI e uma ponta VGA, tá bom pessoal? Tem que ser HDMI e VGA, da forma que eu tô falando pra vocês, tá bom? Ele tá fazendo a conversão do conversor digital pro monitor, beleza? Aqui ele vai sair de HDMI e vai pra VGA lá, tá bom? Esse conversor aqui vocês encontram aqui na média de 40 a 60 reais aí na cidade de vocês, ou até menos, tá? Eu vou mostrar pra vocês, a instalação é bem simples, tá galera? O que vocês vão fazer? Vocês vão precisar também aqui de um cabo VGA, tá bom pessoal? Cabo mesmo que vocês ligam aí o PC de vocês aí no gabinete, tranquilo? Eu vou fazer aqui essa conexão que eu tô com uma mão e já volto, tá? Vou simplesmente conectar aqui, uma ponta do cabo VGA já tá conectada lá atrás e essa ponta eu vou conectar aqui, beleza pessoal? Vou fazer aqui a conexão e já volto. Pessoal, já voltei aqui, tá bom? Já fiz a conexão, tá? Lembrando pessoal, o conversor de vocês, ele tem que ter entrada HDMI, tá galera? Pra funcionar. Esse aqui é da marca Intelbras, tá bom pessoal? A entrada HDMI deles, vocês vão conectar essa ponta do conversor aqui atrás, tá bom? Como eu falei pra vocês, esse conversor tem uma ponta HDMI e uma VGA. E a VGA, vocês vão conectar esse aqui que tá ligado lá atrás do monitor, tá? Não tem segredo galera, vocês vão conectar uma ponta no monitor e uma aqui no conversor, beleza galera? Depois de fazer isso, vocês não vão precisar fazer mais nada, tá bom? Eu vou colocar aqui a ponta aqui da antena, galera, pra aparecer os sinais, tá bom? Só um momento que eu já volto pra mostrar pra vocês. Fala pessoal, já voltei aqui, já fiz a conexão aqui da parte da antena pra aparecer os canais, tá bom? Depois de vocês fazerem isso galera, não tem mais segredo, tá? Vocês vão apenas simplesmente aqui ligar o conversor digital de vocês e automaticamente galera, já vai aparecer a imagem, ó, tá bom? Igual a televisão galera. Ó, vocês podem ver que já tá aparecendo imagem e já tá funcionando normal o conversor, tá bom pessoal? Já tá aparecendo aí os canais, tudo de acordo, tá bom pessoal? É simplesmente uma conversão, tá bom galera? Vou trocar aqui de canal pra ver se mostrar pra vocês, ó, tá funcionando perfeito, sem nenhum tipo de erro. Aqui o sinal realmente tá fraco, tá galera? Mas, vocês podem ver lá como tava funcionando tudo direitinho. Já tá aparecendo aqui a imagem, no momento tá aparecendo só a band aqui, que eu creio por causa dos sinais. Desliguei sem querer aqui o conversor, vou ligar novamente. E pra botar áudio, João, nessa TV, Juba, você tem que, galera, nesse conversor, vou mostrar aqui pra vocês, ele tem galera, esse cabo de áudio aqui, ó, vocês vão simplesmente conectar aqui na lateral dele, ó, já tá aparecendo imagem ali, aumentar um pouco o brilho, já tá aparecendo imagem aqui no monitor. Aqui nesse lado, galera, vocês vão simplesmente conectar essa ponta aqui no conversor e numa caixinha de som, tá bom pessoal? Vai funcionar perfeitamente, ó, vocês podem ver como já tá pegando. Esse é simples, tá galera? Vou mostrar pra vocês de novo aqui a conexão, tem uma ponta VGA e uma ponta HDMI. Lembrando galera, o conversor tem que ser HDMI pra VGA, pra poder funcionar, certo? Vai ligar essa ponta aqui atrás do conversor, do, do, isso, do conversor e vai ligar a entrada, o cabo VGA aqui atrás. Beleza, pessoal? É simples e rápido de fazer, funciona perfeitamente, tá galera? É, e a imagem fica até melhor do que você colocar numa televisão de tubo, tá bom galera? Então esse foi o vídeo de hoje aí, pessoal, espero que vocês tenham entendido, desculpa aí a má qualidade de imagem, e deixa um like aí, compartilha com seus amigos, valeu, falou, fui!